feedback interativo we are a girl mas mesmo assim ainda tem um challenge aqui para fazer falando em bife e luta ainda tem um challenge aqui para fazer uma vez eu liguei no ad e disse como é tudo fixe, ah com quem fala? Deuci o dólar, oh Deuci como é? fala aí, eu disse bro o que eu quero te falar é o seguinte, aceitas lutar comigo assim, queres lutar comigo? ele começou a rir tipo como assim Deuci pô, lutar contigo, eu disse queres lutar comigo? ele não entendeu o ponto, o ponto é, eu quero lutar com o Adi tu queres lutar com o Adi? bater o Adi, mas de forma profissional mas tu queres bater o Adi? é tudo que eu mais quero mas de forma profissional, e a luta seria tipo convite né? eu vou bater o Adi, mas de forma profissional tu queres bater o Adi? bro, se tem academias agora, eu vejo que tem banho de academias de luta eu sei que eles vão apoiar a causa, porque não existe aqui celebrity fight luta de celebridades? não existe tu queres fazer uma luta de celebridades com o Adi Bochecha? é a melhor forma de resolver o que adianta ele voltar aqui numa outra edição, falar de mim, picar agulha, vamos só lutar quem apoia, quem ta apoiar essa causa escreva ai, quem apoia a causa, eu até não vou falar nem tu nenhum o mundo é que apoia, nos comentários, quem quer ver uma luta, deu-se o Adi no ringue mas to a falar assim na profissional, luvas, quem perdeu, eu não sei quem perdeu, se calhar para de cantar olha, eu tenho certeza que é um ponto quem perdeu, para de cantar bro, há muito tempo que o Adi já devia parar de cantar também não é pela minha luta mesmo, porque o tropa tem boi de ideias, eu mesmo no estúdio, não vou te mentir o Pipo ta aqui a apoiar velho eles querem ver luta mas calma ai, tu serias capaz de bater o Adi? de bater o Adi? bater o Adi? eu lutei com a terra fúnica no game que lutou com a terra x é o Adi? imagina o Adi calma ai, tu sabes que estas com Dom King praticamente velho eu posso tornar isso real a sério? eu posso tornar isso real boy eu posso fazer um cão no Adi e pronto, o Adi é meu boy ok, também é meu boy mas ele fica muito agulhado tipo o Adi quando quer um mambo assim tipo que fica trendy, não sei o que ele sabe como meter o game a pipocar ele é fudido ele é fudido mas uma coisa que ele tem que entender não pode ter dois fudidos no game ou Adi ou eu nunca pode ser não, só existe um não existe trono para duas pessoas o Adi se quer sentar no trono trono é esse senta no meu colo ok ok o Adi regi... ah ok eu estava aqui achando é para ser... é para falar... eu não quero criar... para lá está né? é Deus ele bateu muito rápido é isso muito rápido, rápido mesmo isso seria a primeira luta de celebridade na banda velho oficial mesmo na america isso mesmo acontece ainda bem que talvez eu não estou com o Logan Paul com o Logan Paul não é o Logan né? isso rola boa... não tem entretenimento o Pipo está em casa está farto de ver pessoas só dançarem vamos dar entretenimento a sério mas vamos ver sangue mano lutar mesmo com o Adi? aí vocês podem falar esse gajo é imaturo imaturo o que? se os filmes que vocês mais gostam tem boi de sangue? eu quero ver o Adi assangrar mano é tudo como eu quero tem vamos meter esse game a pipoca e outro ponto também eu quero já que eu sei que mano boa gente puxa me perguntar como é que fica a tua cena com o Latino o Recochal está aí para o Fire King latino para fazer o que ele fez no game ele também está bombeando muito calma só vamos falar do latino estou aqui a pensar numa forma de de fazer isso eu não quero que Adi se sinta mal com o momento aqui Adi é meu boy Adi deu-me suporte esteve aqui no programa e aliás ele falou bem de ti ele disse que tu és maluco mas que ele te respeitava porque tu és como ele na cena da New School os fundadores os meus impulsionadores e tu fez isso aqui e dizes não eu quero lhe bater mas lhe bater não é tipo dos bairros é um quero bater do tipo quero ter a oportunidade de tornar isso é um grupo de ricos uma luta rica quero estar com luvas bem equipado tudo bem preparado ali as marcas eu sei que muitas marcas vão apoiar e é isso que o people pergunta mas como é que os artistas ganham eu vou vos mostrar como é que o artista ganha o artista ganha até a lutar então o que eu quero fazer é algo diferente pôr o entretenimento num novo numa nova arena a New School já é uma arena porque todo mundo quer tirar pão de todo mundo bro se ali tem um evento e estão a pagar 500 mil ou 300 mil como é que eu vou trazer mais 5 e eu tenho de ir buscar esse bolo então bro vamos tornar a New School numa nova arena vamos meter esse mambo a pipoca se tu tens como fazer acontecer isso é mudar o jogo velho e já deve ser típico do teu lado mudar o jogo e o Adi também eu não sei se ele vai aceitar ele é típico de tu Adi eu já vejo o Adi o Adi vai ser tipo Adi como é que tem essa aposta vai assistir no Whatsapp quando vem aqueles dois bons é tipo o Leo não é? aqueles dois bons Leo não respondeu acho que o Adi vai ignorar esse mambo o Adi gosta de um bom eu conheço o Adi qual o Adi? o Adi bochecha? o Adi bochecha o Adi 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 eu não posso ligar pro Adi não é assim o Adi moleque o Adi africano virou perdeu eu vou mostrar como ele não vai bater um homem faz isso não bate não o rei leão olha 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 aqui há um mano que escreveu paga 50 mil há quem escreveu paga 30 mil não não Não, espera aí. Começou. Começou. Não, agora... Na conferência de imprensa, também. Eu fico acima de hoje e tá... Yo, 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 a luta mais que perda da Nanskul. Mas talvez na conferência de imprensa, vocês a quererem se fatigar e dizer calma, 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 calma. É só no dia do fight, calma, calma. Eu vou estar ali pra acolmar os ânimos. Eu estaria ali. Mas avisa-nos de que dessa vez não vai ter TRX, mano. Olha aqui. Não, não. Alguém liga pra dia. O Ultimate diz que paga 200 euros. O Kill Me diz que dou 300 euros. O Orlando diz que pago 50, o Vidigal diz que paga 100 mil. Quem mais? Quem mais? O Vani, o Breezy... O Toto Fantasma... Vê lá se... Vê lá se... Vê lá se... O Toto Fantasma, Deus. Pago 10 mil pra entrar. Não, vem. Epa! Aqui agora tá chovendo money. É sério? É assim. Vamos ser reais. Vamos ser reais. É assim. Verdade seja dita, velho. É um move good. Você sabe? É a melhor forma dos homens a partir daqui pra frente. Olha só. Pago 5 mil euros. Pago 300 mil. Assim. Mas eu pago... Aí do Tipeiro tem que dizer pago 5 mil para o Adi... Aposto no Adi do Tipeiro. Vocês tem que escolher um time. Não, não, não. Por enquanto o Pipo tem que pagar pra entrar. Aí a gente estabelece um preço. Vamos atrás das marcas. Esses mambo já estão descritados a falar. É tipo a tua parte como business man. Eu só quero lutar, mano. Eu só quero bater... Isso de dinheiro, não sei o que. Fica contigo, mano. Eu só quero bater o homem. Sim. Parece que o Adi está fazendo dinheiro. Pra ligar pra ele não tem. Bro, o Adi está fazendo dinheiro nessa hora. Duvido. Não faz isso. Só diz... Não incomodes o Adi. Não é assim. Vamos ser profissionais. Sim, não faz isso. Mas, bro. Põe o respeito no nome do Mônica Adi. Sim senhora. Gacho Adi, estou contigo. Isso é uma cena que eu já... Mas eu já falei com ele sobre isso. Há um bom tempo. Ele ficou tipo... Boa ideia. Tu é boa louco. Acho que é por isso que ele me chamou de maluco no programa. Porque ele não esperava uma chamada minha a dizer isso. Xí, meu. É assim. Pô, é assim. Eu lhe pedi pra lutar. Tipo, ninguém faz isso. Como é? Estás fixando o Deus e o Dólar? Ô, Dólar. Como é tudo fixe? E, bro. Eu tenho uma ideia aqui pra nós. E vai ser... Boa, eu sei que tu tens bife comigo. Não sei o que. Me deste uma chapada da cara. Eu bati o teu grupo. Mas... Que tal nós resolvemos isso de uma vez por todas num ringue? Ele disse... Como assim num ringue? Vamos fazer uma luta amistosa e não sei o que. Vamos ver quem cai, quem perde, quem ganha. Isso vai gerar boi de cena. Ele ia dizer... Ui, ui. Me deu uma... Hum, gostei, gostei. Explica mais. Continua a explicar, continua a explicar. E mais vezes que ele agora tá mais inclinado pro futebol. O Adi não tem jeito pra jogar futebol, bro. O Adi tem jeito pra lutar. Ele é boquero. Ele se mexe muito. Então... Let's do it. Feedback Interativo. We are a girl.